Dá uma olhada nesse centro de mesa que ela fez. Essa é só uma das peças lindas que ela trouxe, outras serão ilustradas aqui no nosso artesanato de hoje. E eu quero que você sinta muita vontade de fazer igual. Porque a Márcia disse assim pra mim, Rita, é fácil. Ela já fez aqui no programa, agora nós estamos aí hoje com uma régua diferente. E é moleza, né, Marcela? Moleza. É moleza, facinho, facinho. Quer dizer, aquela complicação toda do bordado no pet richelier facilitou? Não, eu fico quebrando minha cabeça lá pra trazer, pra facilitar, né? Às vezes eu dou o curso de algum trabalho, aí pela dificuldade que a aluna sente, eu começo a fazer um esquema pra facilitar. Foi aí que surgiu as réguas. Que vocês vão ver, é muito fácil. Se eu fosse olhar e fazer, por exemplo, eu ia fazer as folhinhas tudo separado. Da maneira que eu criei, as folhas vêm tudo juntas e estão já na posição certinha pra gerar o vazado, né? Porque o bordado richelier, ele é todo vazadinho. Então eu quis trazer isso pro tecido. Então vocês vão ver. E a ideia deu certo e é sucesso! Mais um sucesso aí da Márcia Caire. Deixa eu mostrar essa régua, né? Essa régua das tulipinhas, né? Olha como que ela vem. Tanto eu posso fazer um barrado, como esse que eu vou fazer hoje, que é redondo, como pode ser comprido, porque ele vem com essa parte extensora, onde você poderia fazer ele longo, né? Assim, reto, né? Atrás aqui vai vir escrito tudo que eu falar aqui. Aqui também vai estar escrito como que eu vou usar o termocolante definitivo, né? O decore fixo. Como que eu vou fazer o sombreado, fazer os contornos com a caneta. Como que eu vou montar com as canetinhas, né? Como que eu vou montar a minha peça pra ficar sempre bonita, né? Então tem dicas, tem bastante coisa legal. E vai vir, no caso dessa régua, ela vem com duas réguas pra compor o seu trabalho. Vamos lá, então? Vamos lá! Então deixa eu mostrar como que eu fiz. Pra que dê certo e fique assim bem leve o seu trabalho, Eu uso o decore fixo, porque esse termocolante você não precisa casear. Então, se eu tivesse que casear essa peça, ela até dá, porque você vai poder passar agulha, não vai ficar grudando, é facinho. Só que o caseado ia tornar o trabalho pesado. Então, e eu preciso leveza. Então, é bem importante você usar o termocolante definitivo pra que não tenha necessidade do caseado. Então, aqui eu coloquei a régua, posicionei. Por exemplo, a régua, ela me mostra o desenho que eu vou chamar de motivo. Então, vai dar assim, um motivo é uma parte, é um bico da minha toalha. Então, eu vou desenhar aqui, eu desenhei as partes do bico da toalha. Você vai repetir quantas vezes for necessário esse bico pra que fique o tamanho da toalha que você quer. Então, uma toalha pequenininha, menos bico. Uma toalha grande, você vai repetir várias vezes. Certo? Então, é só colocar em cima do termocolante, vir com a régua. Como essa parte aqui é maior, eu desenho aqui com a régua, eu penso que a caneta, que eu já trouxe desenhada, mas você vem com a caneta arriscando, vira e faz o outro lado. Certo? Todas as partezinhas da régua desenhadas, eu vou mostrar, então, aqui, como que eu passo pro tecido. E você fez grupos? Eu fiz grupos por cores. Por exemplo, as quatro tulipinhas vai ser da mesma cor. Então, eu já posso recortar as quatro juntas. Opa! Recortei em cima. Você pode recortar as quatro juntas pra pôr já no tecido tudo de uma vez só. Essa outra parte aqui, que é as folhas, eu vou fazer em verde. E essa parte aqui do bico, eu vou fazer na cor creme. Então, eu tiro daqui do termocolante, eu vou pro tecido. Venho aqui no avesso do tecido, qualquer retalhinho que você tenha em casa, olha que pequenininho, você já consegue fazer seu trabalho, olha. Coloco aqui. Você viu que aqui, eu cortei em cima da flor, acho que dá pra ver, né? Na hora que eu passei a tesoura, eu cortei. Não tem problema, porque o Decorifix, ele une, né? Ele vai derreter agora com o calor. Então, você não perde nada. Não perde nada. Até aquelas sobrinhas que ficam no termocolante, eu vou guardando tudo. Quando eu tenho bastante sobrinha, eu passo a desenhar direto em cima do tecido, jogo aquelas sobrinhas todas em cima, dá tudo certo. É porque o Decorifix, ele não tem o lado certo, frente e avesso. Qualquer lado que você desenhar, ele vai derreter, dá certinho. Coloco o papel em cima, e com o ferro quente, você transfere, então, pro tecido, a cola, né? Nessa hora aqui, eu tô derretendo o termocolante e ele vai aderindo no tecido, facinho de tudo. Lembrando que esse papel acompanha o termocolante definitivo. Sim, ele acompanha o Decorifix, porque ele é a proteção do seu ferro, né? Se não gruda no ferro, vai ficar desse jeito. Essas quatro tulipinhas é pra fazer um bico. Você vai fazer, então, vários conforme o tamanho da toalha. Agora eu venho recortando em cima do risco. Olha como que vai ficar. Então vai ficar assim, ó. As quatro tulipinhas, aquelas folhas, olha... Ah, que estão unidas. Isso. Então, o termocolante atrás, né? E ficou desse jeito. E aquela barra vai ficar assim, ó. Né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou montar o desenho. Eu vou vir agora, olha, com o papel, com o brilho virado pra cima, pra montar desse lado. Porque esse lado do brilho, Rita, não cola. Entendi. Então eu montando aqui, eu posso tirar o meu... O bico tá... Ele é siliconado, ele não deixa grudar, né? Não deixa, né? Então eu vou pôr a parte maior, eu venho com essa, ela posiciona sempre pegando em cima aqui certinho, pra gerar depois os buracos, o vazado, né? Deixa eu posicionar aqui melhor. Isso. Não, é desse lado. Ah, eu fazendo o lado errado. Você sabe que eu tava de olho aqui, agora, Maria. É, eu tô vendo que desse lado não dá certo. Ah. Né? Vai passar aqui pra fora. Então, peraí, é desse lado, porque ele tem que dar certinho. Foi projetado pra isso, né? Ele não passa aqui em cima, ele dá certinho. E todas as folhas pegaram na parte superior. Isso, ó, pra gerar o buraco, né? Esses buracos que é o vazado. Aí eu venho com as minhas florzinhas, a tulipinha, você vai colocando, olhando, né? Aqui eu já sei mais ou menos, mas você pode olhar lá no desenho. Essa daqui é aqui, e essa daqui é aqui. Isso. Aí, eu vou vir com o ferro, e eu vou colar a folhinha na base do bico, e nas folhas. Olha só como que vai ficar, pra ficar facinho na hora da montagem. Agora, eu tiro daqui. Tá pronta já pra colar na peça que você quer fazer. Assim, eu vou fazer com todos os bicos, e depois é só montar na toalha, que eu vou ensinar já já. E não é só a técnica do pet richelier, só as réguas, ou só esses projetos que a Márcia Cairis trouxe, ou que a vitrine do artesanato tem. Porque quando a gente traz um artesanato, a gente proporciona pra você a possibilidade de você ter esse mesmo material e reproduzir na sua casa tudo isso. E aqui, nesse kit da vitrine do artesanato, você vai ter as canetinhas, que a Márcia vai usar daqui a pouquinho. E essas são as canetinhas da Decorash, que tem uma qualidade aí incrível. É um estojo com 24 cores, tendo ponta dupla, uma fina e uma ponta grossa, que você pode ou fazer detalhes e riscos, ou então, que são detalhes mais delicados, ou mesmo fazer sombreado, fazer traços mais grossos com a ponta grossa. E são canetinhas específicas para tecido, são permanentes, mas pode lavar que não desbota, não sai, não mancha. Isso é importante. Então, a qualidade do seu trabalho está também na qualidade do material que você usa. Então, não sai na água. E ainda vem uma caneta Lave e Apague e uma caneta branca, que é igual a que a Regina Massão usou num tecido escuro. É pra tecido escuro, justamente. E olha só, é além desse estojo super, tá certo? Com as canetinhas e as possibilidades de usar a Lave e Apague e a branca, ainda vem o termocolante, o Decorifix, que é o termocolante definitivo. Vem também, vem um metro de termocolante, vem um curso em DVD e apostila, com dicas e ideias para você fazer aí, lindas pinturas. Gente, é uma apostila muito legal e você vai aprender a pintar com canetinhas e arrasar nos seus trabalhos. Então, entre em contato com a vitrine do artesanato, vitrinedoartesanato.com.br ou informações também pelo telefone 0800-205-300 na loja virtual, vitrinedoartesanato.com.br Marciá, vamos voltar aqui no seu Pet Fichiliê daqui a pouquinho. Pode ser? Pode ser. Um intervalo, um copo d'água, a gente volta já. Hoje o Arte Brasil tem a companhia da Márcia Caires que traz aí os produtos da Decorarte e ela faz questão mesmo de mostrar para você nos detalhes a qualidade e o resultado de cada um destes trabalhos. A Decorarte já está aí há mais de 10 anos no mercado produzindo para você, artesão, os melhores produtos, aquilo que vai realmente facilitar a sua vida e a sua produção. Isso é muito importante. Artesãos de todo o Brasil já têm conferido sobre a qualidade dos produtos da Decorarte e as possibilidades. Por exemplo, aqui estão alguns dos produtos que eu quero que você conheça. Falei agora há pouco das canetinhas e as canetinhas são exclusividade aqui da Decorarte, são várias cores. Ela tem ponta dupla, são 24 cores, além da branca e a Lávia Pag e isso facilita a vida de qualquer artesão. E no caso da Lávia Pag e também da branca é ponta única, viu gente? Porque as outras canetinhas, as coloridas, tem ponta grossa e ponta fina para você fazer traços mais finos ou mesmo sombriados, como a Márcia vai ensinar você daqui a pouquinho. E além disso, na lista de produtos de qualidade da Decorarte, você ainda vai encontrar o termocolante Decorifix, o definitivo, e é o único que é vendido com refil e também com papel siliconado, o que facilita a sua vida na hora de fazer a montagem dos seus gráficos, dos seus desenhos, do seu Pet Richelier, do seu Pet Aplique, o que você quiser. E olha só, ainda tem as sacolas ecológicas, sucesso em puro algodão, que você consegue fazer vários trabalhos, ou no Pet Aplique, ou mesmo usando as canetinhas. Tem dois tamanhos, viu? Além disso, tem os panos de copa, tanto os lisos, quanto os já arriscados. E além disso, a famosa régua nuvem, que é um sucesso para quem quer dar um toque especial aí nos seus trabalhos. E tem também os cadernos de riscos da artesã Marcia Caires, que com muito carinho selecionou para você os desenhos de maior sucesso, que facilitam o seu trabalho. São vários cadernos, são diversos motivos e vários tamanhos. E além das réguas, é Pet Richelier. Gente, um sucesso! São vários modelos, muito bem explicados. E todos esses produtos que eu estou falando para você, tem aí a assinatura e a qualidade Decorarte. Portanto, se você quer encontrar os produtos Decorarte e quer saber mais informações sobre o produto, você pode ligar. Ligue no 011-29519199. Ou então você pode acessar o site decorarteapliques.com.br. O mais importante é que na hora de escolher o seu produto, escolha a Decorarte. Bom, e você vai fazer aí esta peça linda que nós vamos mostrar para você, que é o Pet Richelier, que Marcia Caires está ensinando para a gente hoje. Olha na hora da montagem como que eu vou fazer. Lembra, né, Rita? Então eu preparei aqui os bicos da toalha. Na hora da montagem, dá uma olhada aqui, é assim, né? Na hora da montagem, você pega um tecido e você coloca, estende ele bonitinho lá na sua mesa e vai colocando do jeito que você quiser. Nesse caso aqui, eu estou fazendo ele redondo. Você vai montando em cima do tecido. Esse tecido aqui já é um tecido para toalha, ele é macio, molinho, né? Esse é um oxford. Isso, é um oxford. É bom porque adere bem, a gente mostra isso, não é só no algodão, né? É um tecido prático para lavagem também, ele é bem prático, seca rápido, né? A gente gosta disso, viu, Márcia? E é barato, né? Tem esse outro lado, ele é um tecido barato. Olha, eu vou então encaixar aqui, olha, desse jeito. Aqui eu não tenho muito espaço, mas vocês olham para ver se ficou redondinho, bem certinho. E venho passando o ferro de leve, porque agora eu não quero colar, eu só estou montando a toalha. Então, passando assim o ferro de leve, eu estou só grudando para não sair do lugar e eu poder visualizar melhor. O ferro está bem quente, mas você vai passando de leve. Bom, já colou? Já grudou. Grudou, mas não aderiu totalmente ainda. Não aderiu. Aí você dá uma olhada, gostou, gostou. Se não gostou, tem como ir lá e puxar e tirar tudo, porque ele só está grudado. Agora, se eu gostei, está pegando o ferro. Não, segura aqui, olha. Se eu gostei, então eu vou colar. Como que eu vou fazer para colar? Como tem, assim, vários tipos de tecido, às vezes a pessoa quer usar o tecido para a toalha mais grosso, né? Então, eu nunca posso falar, deixe só 15 segundos o ferro em cima, porque varia, né? Conforme o tecido. O que eu vou fazer, então? Eu vou pegar, vocês vão fazer assim, coloco o papel em cima porque às vezes o ferro pode amarelar e marcar o tecido. Eu venho aqui, está bem quente, está no linho. Eu aperto o ferro, tem que estar em um lugar macio também, olha. Eu aperto, deixo 15 segundos, viro o meu trabalho, coloco o papel aqui atrás e deixo 15 segundos. Espere esfriar e vou tentar arrancar. Se não saiu, eu já sei que para aquele tecido 15 segundos é suficiente. Então, você vai fazer todo o seu trabalho sempre assim, olha, com o ferro parado, 15 segundos, mais 15, depois você vira todo o trabalho e faz no avesso. Faz todo direito e depois faz todo o avesso. Isso. Agora, se você tentou tirar e saiu, só tenta tirar quando estiver frio, quando estiver molinho, não tira não. É porque a colinha ainda está mole, né? Está mole, né? Aí, quando você tenta tirar e se sair, você volta lá e deixa então mais tempo. Eu posso deixar 30 segundos, mais então, conforme a textura do tecido. Deixa lá, 30 segundos de cada lado. Não saiu, então é com 30 segundos que eu vou fazer todo o trabalho. Certo? O que eu vou fazer agora? Depois de colado, eu vou vir recortando para fazer ele vazado. Então, toda essa parte aqui de dentro, olha, eu vou voltar a recortar e a parte de fora. Eu vou aqui usando a tesoura sempre cortando, olha, bem pouquinho, mas e todos os... Olha... Ah, você pega um pouquinho do tecido e bem pouquinho mesmo, não é essa? Bem pouquinho, dá para ver? Sim, bem uma tirinha, para que não deixe o tecido de baixo desfiar. Então, quando você tira um pedaço do tecido já colado, o termocolante ajuda, né, segurar a trama do tecido de baixo. Agora, quem faz bastante, se você fizer para vender, para render mais, dá para cortar com um pirógrafo. Ah, é verdade! É, e aí rende bastante, porque rapidinho você corta, aí você não precisa ficar cortando o tecido de cima, é só ir passando que ele acaba selando, né? Então, se você não tem o pirógrafo, é na tesoura. Olha quando aqui na parte de dentro, você faz assim com a sua tesoura. Um piquezinho? Isso, e aí vai. Aquela hora que você está assistindo televisão, fica lá recortando tudo. Olha como que ele vai ficar. Trouxe aqui um recortado. Ele vai ficar desse jeito, olha, bem vazadinho, bonitinho, tá vendo? Olha aí. Feito assim, eu vou vir aqui para as canetinhas. Como ele não está caseado, então, ele não tem aquele contorno, então, eu tenho que fazer com as canetas. Toda a volta do meu trabalho, ó, todo ele, eu vou vir com a canetinha. Lembrando que agora a canetinha está comigo aqui, ó, para você não ter como errar na hora da compra, tá? Essa canetinha a gente garante. Além de vir marcado canetinha. Canetinha. Com o rostinho da Márcia Caires. Não tenho o que errar agora. E ela com as duas pontas, né? Feito todo o contorno, vai ficar dessa maneira. Dá uma olhada. Eu já trago meio adiantado, mas eu tenho certeza que quem está assistindo já pega facinho o jeito que é, né? Feito então o contorno, eu vou vir aqui na ponta grossa. olha, eu sujo o pincel, um pouquinho só da tinta e tudo que está por baixo eu venho escurecendo. Sempre encostadinho do risco. Tem pessoas que me ligam e mandam um e-mail, elas têm dificuldade de saber o que é o embaixo, né? Que a gente fala, mas ela não sabe. É assim, é bem encostadinho do risco. imagina aqui uma folha debaixo da outra. Então, você vai fazer o sombreado bem encostadinho do risco. Quando aqui, olha, a folha que está debaixo da tulipa é bem encostadinha da tulipa que você faz. Então, isso vai te dar volume no seu trabalho, olha. É sempre no risco, sempre no que está por baixo que você vai fazer. E aí, olha, usando as canetinhas da Decorart, usando os produtos da Decorart que você, inclusive, encontra na vitrine do artesanato. E quando você fala em canetinhas, você fala, onde eu vou encontrar? Claro que na vitrine do artesanato, inclusive nesse kit aqui, para você usar as canetinhas e conservá-las, tem até um estojo. Nesse estojo, você consegue acomodar as 24 cores, lembrando que a canetinha tem duas pontas, a grossa e a fina. é a canetinha Decorart, tem o rostinho da Márcia e ainda tem mais duas canetinhas, uma lava e apague, lavou, apagou. Dá para você riscar e fazer o que você quiser. E a branca para você usar nos tecidos escuros. Tem o definitivo, esse aqui é o termocolante Decorifix, você vai usar para fazer as suas técnicas de pet richelier, de pet applique, e você aprende outras técnicas, outras ideias com a Márcia Caires nesse DVD pintura com canetinhas, todos os detalhes de sombreados, essa ideia de colocar por cima, por baixo, está aqui nesse DVD. Além da apostila, com mais ideias, mais informações sobre você usar as canetinhas para fazer pintura. Gente, é demais. Legal, lava e não desbota. Ela não vai ter problema de molhar, porque ela não sai na água. Que tal você ligar agora, hein? E começar a trabalhar com as canetinhas, ligue no 0800 200 5300 ou então acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Ó, demais. E como facilita, é gostoso, é divertido. Muito gostoso. Eu queria passar um recadinho para as meninas, né? Quem quiser fazer aula comigo, entre em contato lá com a Decorarte e agenda seu curso. Vem passar um dia gostoso lá com a gente. Ai, que delícia. Marcinha, valeu. Dá uma beijoca aqui. Eu não dei beijo de chegada, ainda não é de saída. É, na saída. E para você também, um beijo grande. Eu espero você no próximo Arte Brasil. A Bóra Brasil. A Bóra Brasil. A Bóra Brasil. A Bóra Brasil. Legenda Adriana Zanotto